Chegamos na praia, filho. Tá cheirando! Ah! Fala! Por que você tá gritando? Ah! 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 Papai, calma! Eu só não quero deixar você falar! Ah! Vou ficar nervoso! Não, 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 não! Por favor! Ah! 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 Papai, calma! 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 Me recupere, cabeça! Me recupere! Eu tô precisando ir ao banheiro e só tem banheiro de não binário! Vai nesse mesmo, ué! Deixa eu ver! Não! Eu sou homem! Ah lá! Mas tem um homem ali também, ó! Tem um homem ali? Homem no cadeirante! Pode ir, filho! Ah, tá, papai! Deixa eu ir! Ah! Eu não quero mais! Passo à vontade! Ah! Então vambora, filho! Hoje nós vamos andar de moto nessa praia! Yeah! Mas lá... Peraí! Como que a gente vai andar de moto? A gente tem a praia, a gente tem os pés e a gente não tem a moto! A gente vai ter que roubar algumas motos de algumas mulheres interesseiras! Ah! Gostei de pegar motos! Tem uma aglomeração ali na frente! Meu Deus! Eles vão pegar algum vírus! Olha, olha, olha! Ah! Gostei de pegar motos! É uma aglomeração de mulheres de pequeno interesseiras! A gente vai ter que passar por elas fingindo que somos alguma outra coisa! Eu achei uma verde, achei uma loirinha e uma cabelo colorido! Cara, pega a visão, mano! A verde é a mulher Hulk! Sim, peraí! É a mulher Hulk! E quem que é a loira? A loira! A loira é a loira do banheiro! Ah! E olha, cabelo pintado! Filho, você já assistiu Vandinha? Já, papai! Adorei! É! O problema é seu! Vambora! Não, papai! Calma! A gente vai fazer essa moto rápido! E aí, gatinha! Você caiu do céu, hein! Parece cocô de pombo! Bora, 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 bora! Não, papai! Não pega, não pega, não pega! Não pega, não pega! Não pega, 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 não pega! Filho, acho que elas vão fazer um protesto pra vir atrás da gente, filho! Com certeza, papai! Mas antes disso, vamos fazer umas manobras! Uhul! Manda ver, manda ver! Uhul! Fé na frente! Uhul! Você é demais, papai! Você viu que eu fui pra frente e quiquei e voltei! Sim! Agora eu duvido você pular o piê! Um piê! Peraí! Sim! Essa moto parece que tem uma super caixinha de som, dá pra eu lançar o som! Uhul! 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 Papai, você me deu um pum! Tem problema, não! Eu não vou dirigir! Você não sabe dirigir, peraí! Volta aqui! Uhul! Sei sim, guri! Ah, essas mulheres vão vir atrás da gente agora! Não! Ai, não vão porque tá muito cedo! Yeah! Eu sei dirigir uma moto! Olha só! Eu fiquei sabendo que tem mais um aglomerado de mulheres interesseiras perto do Maze Bank! Então vai naquela direção porque a gente vai ter que roubar outra moto pra ter uma pra cada um! Tá bom! Uma pra cada um é demais! Uou! Ai! Ai! Ah! 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 Perdemos a moto! Ela foi direto para o Maze! Não! Não! Papai! Não! Não! Você foi um ótimo filho pro papai! Eu te amo! Filho! Eu te amo! Eu tirei uma foto sua! Papai! Isso não é certo! Ai! O cara pisou em mim! Filha da mãe! Não faça isso! É com meu papai! Corre! Filho! Chama a ambulância! Caraca! Papai! Se eu acertasse isso ia ser muito bom! Não! Já melhorei! Vamos embora agora atrás da nossa moto! Cadê a nossa moto verde? Não! Não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui! Beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Ali! Ali! Ah! Ah! Não! Não! Calde Donuts! Papai! Não! Não! Papai! O DJ está confuso! Deixa eu ir aí! Ah! Ah! Volte papai! Me ajuda filho! Ah! Volte! Me atropelaram! Me ajuda! Ah! Te atropelaram! Deixa eu te ajudar papai! Pera aí! Tira isso da sua mão! Ah! Ótimo! Valeu filho! Valeu filho! A espada! Vamos lá pro lugar onde tem as mulheres! Ah! Ah! Papai! Vamos lá! Não filho! As interesseiras com a moto! Ah! Eu sei! Você! Ah! Papai! Não! Chegando filho! Olha ali! Chegando papai! Olha ali! Será que a gente deve pegar assim sem mais nem menos? Elas estão de segurança filho! Se a gente pegar elas vão tudo atrás da gente correndo igual uma maluca! É melhor a gente inventar um plano papai! Porque tá sem minutos! Vai reconfigurar o celular e tudo mais filho! Ah! Não papai! Olha só! Nós temos que dar um jeito aqui! Ah! Achei teu ponto fraco! De fazer a exposed! Não papai! Ótimo filho! Olha só filho! Eu vou pegar o seu celular! Vamos! Vamos sair daqui! Corre! 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 Yeah! Papai! Pera aí! Deixa eu só abastecer um pouquinho aqui o pneu! Se não vai dar! Deixa eu abastecer aqui! Calma aí! Ah! Vamos abastecer o pneu papai! Pera aí! Ah! Ah! Papai! Não! 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 Eu não vou conseguir ele pegar muito! Filha! Elas estão te batendo! Vai! Vai! Socorro! Corre! 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 Socorro! Não! Socorro! O pneu não tá vazio! Eu não consegui muito rápido! Ah! Papai! Eu também não! Corre! Papai! Eu só ganhei atrás de mim! Elas querem a moto de novo! Sim! Não acredito! Estão muito... Velozes! Estão! Velozes e friosas papai! Eu já sei! Vamos ter que fazer uma armadilha para elas papai! Uma armadilha? Como? É! Joga aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Corre! Filho! Elas são espertas papai! Pera aí! Elas são espertas! Não! Não! Ainda não filho! Papai! Explodiu a moto! Ah! Elas estão atrás de mim agora! Papai! Estão atrás de você! Cuidado! Me espera! Me espera! Corre! Aqui elas não pegam! Eu tenho certeza! Vai! Mas não sou maluca de fular isso aqui! Não! Não sou maluca né papai! Papai olha lá! Para a direita! Filha a gente tem que te esconder! Corre! Corre! Onde papai? Elas estão doidas! Olha lá! Nossa senhora! Ela pulou diretamente de mim! Filha essa aventura foi uma das mais loucas da minha vida! Papai eu pulo! Muito tanto da realidade! Eu acho que aqui elas não vem papai! Aqui elas não vem de jeito nenhum! Então acho que já dá para a gente finalizar a nossa aventura! Meus amigos! Eu espero que vocês tenham se divertido com essa brincadeira! Essa brincadeira foi super divertida! Até a próxima pessoal! Não! Ôh, fica muito louca! Ai filha filha! Pula filha filha! Faça fácil! E aí! Ahを... Cora! Mua! É praia filha filha! Pula filha filha! É praia filha! É praia filha! É praia filha! É praia filha!! É praia filha! O que é isso? Eu estou ouvindo o papai! Olha o papai! Olha o papai! Olha o papai! Aaaaaah!